Olá, bem-vindo a NISTV. Hoje trago mais uma review de um livro, mas hoje é um livro de ilustração infantil. Já há algum tempo que não fazia uma review de um autor japonês e de um livro infantil. E, então, trago-vos aqui um livro que, gentilmente, foi enviado pela editora Baduga Books. Eu, há uns tempos, tinha visto este livro no site deles. Mandei-lhes um e-mail e, então, eles, gentilmente, enviaram-me o livro. Antes de vos mostrar o livro em questão, que vocês já sabem qual é, porque viram o thumbnail deste vídeo, peço-vos para se registarem no canal. Estamos quase a chegar aos 2100 subscritores, por isso, obrigadinho a todos os que me seguem aqui no canal e que têm colocado comentários e tal. Deem também um like, comentem neste vídeo ou noutros vídeos que achem interessantes e sigam-me, então, e espalhem pelos vossos amigos que curtam o Japão. Também peço-vos para seguirem o site do Clube Otaku, o site mais antigo de Portugal dedicado à cultura japonesa, com imensos artigos sobre anime, mangá, música, cinema, etc, etc. Aliás, antes de ontem coloquei um artigo sobre um anime da Netflix e, hoje, mais logo à noite ou amanhã no máximo, entrará um filme japonês que está disponível na plataforma streaming Netflix. Passamos, então, ao livro em questão. O livro é este, Família 14, um livro de ilustração de um autor japonês, o Kazu e o Amura. É também o primeiro livro de um autor japonês na Baduga Books e é um livro que fala, então, sobre uma família de ratos. São 14 os elementos desta família e, aqui, o primeiro volume desta série, que no Japão começou nos anos 80, em 1983. Se querem saber um pouquinho mais sobre o autor, vejam o meu unboxing que fiz deste livro, na altura em que recebi-o pela Baduga Books. Então, como disse, este é uma série que começou nos anos 80, teve imenso sucesso, não só no Japão, como por esse mundo fora, e o Kazu tem recebido imensos prémios deste livro. O que é que conta aqui esta primeira história? Esta primeira história chama-se O Pequeno Almoço e é a apresentação de toda esta família composta por 14 elementos. 14 ratinhos super kawaii, super fofinhos, com uma ilustração que eu adorei, mesmo super, vou-me repetir, super fofinha. O Kazu e o Amura desenham mesmo muito bem, conseguem criar ambientes muito, muito engraçados, muito vistosos. O livro também é muito colorido. Vou mostrar uma ou duas páginas, só para vocês verem. Por exemplo, este aqui, o interior da casa dos ratinhos. E, como disse, então, este livro é um livro de apresentação. Vai apresentar toda a família dos ratinhos. O que eu achei muito interessante neste livro é que, enquanto se lê, por exemplo, se lermos este livro a uma criança, ou um grupo de crianças, por exemplo, numa escola ou num infantário, podemos fazer... é quase um jogo livro, porque o autor deixa-nos perguntas no ar e deixa-nos frases no ar que nos leva a procurar um pouco na ilustração. E isso faz render o livro muito mais do que apenas contarmos a história. Torna-se um pouco mais interativo. Não resisto em mostrar-vos mais uma imagem. O texto também está aqui embaixo, são pequenas frases em baixo, mas que complementam perfeitamente a ilustração do Kazu e o Amura. Este livro também me fez lembrar uma coisa, e quem for da minha geração, digam-me aqui nos comentários, porque eu já andei à procura na internet e não consegui ainda descobrir, se este livro, que saiu em 1983, serviu de inspiração para o famoso merchandise Sylvanian Family, porque as personagens são muito idênticas, e este universo de floresta é muito idêntico ao universo da Sylvanian Family. E o que é que posso dizer mais sobre este livro? Se tiverem crianças pequenas, comprem este livro, que é delicioso. Se forem graúdos e adorarem ilustração infantil, este livro também é muito bonito e vale mesmo a pena ler este Família 14. Antes de me ir embora, tenho uma surpresa para vocês. A Baduga Books foi super simpática e ofereceu-me uma segunda cópia do livro. Aqui está. E é uma cópia que eu vou oferecer, não aqui no canal, mas no meu Instagram. Vou fazer lá um passatempo, depois deixo aqui o link direto para esse passatempo, esse giveaway. Fiquem atentos à minha rede social e quando este vídeo estiver no ar, o passatempo também estará na minha rede de Instagram, que deixo aqui os links, mas também deixo o link direto na descrição deste vídeo. Sayonara e leiam autores japoneses e também leiam livros infantis. E aí Se Ama De Inscrevetor E aí Não!